Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho, não sei se vai ser tão rapidinho assim Como eu já falei pra vocês, aqui nos Estados Unidos, quando você quer se desfazer de alguma coisa você coloca assim na porta da sua casa, na calçada e aí na segunda-feira, pelo menos aqui onde eu moro o gari passa no caminhão e aí ele coloca essas coisas no carro mas geralmente as pessoas pegam então hoje a gente vai deixar aqui uma piscina que já está quebrada uma lata de lixo que a gente não quer mais esse negócio aqui de basquete que meu marido também não quer mais uma bicicleta e isso daqui eu não sei muito bem o que é não Ah, aquilo ali é pra colocar a mangueira quando você tem uma mangueira muito grande você coloca ali e enrola ela ele vai deixar aqui porque ele falou que a gente não precisa mais então é assim que funciona, vem cá, Théo vem cá amor, vem o Théo e a Laura amam esse cantinho aqui, gente eles amam ficar sentados ali então a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai dar uma volta aqui no quarteirão do nosso bairro e a gente vai ver o que tem de graça na rua porque sempre tem coisa de graça, gente domingo aqui é só você dar uma volta no quarteirão que você vai achar muita coisa de graça eu podia fazer vídeo assim todo dia porque sério, tem muita coisa só que eu não vou pegar nada acho que eu não vou pegar nada a gente vai só dar uma olhada óbvio que se tiver alguma coisa interessante eu vou pegar então tô levando meu álcool gel tô levando desinfetantes também porque eu gosto de desinfetar assim que a gente pega então vamos lá, vamos lá, Théo vamos, Théo ah, o meu espantalho caiu, ó o espantalho caiu ele caiu, Théo é porque tava ventando muito ontem à noite então depois eu vou botar ele direito aqui isso daqui, gente, eu comprei numa loja chamada Michael's custou R$7,99 que eu esqueci de falar naquele vídeo, né então eu comprei esse e a menina a menina que também é muito fofinha então tá, então vamos dar uma volta aqui no bairro pra ver o que que tem de graça na rua então vamos lá com a gente ó, ali na frente já tem algumas coisas no lixo é, vimos uma trave de futebol ele foi lá pegar o que? você quer fazer? eu não acho que sim eu quero porque a gente pode jogar futebol no nosso quintal vai ser muito legal a gente já tem uma bola de futebol então ia ser muito bom mas só que é muito grande a trave o Gabriel vai andar até em casa porque, então tá, então calma aí, gente eu vou voltar pra casa dirigindo gente, o Gabriel vai andando até lá em casa porque isso daqui tá literalmente muito perto da nossa casa então ele vai levar isso é alto? não, é super lento oh, realmente? sim ok eu tô desculpa, baby eu te amo vamos voltar pra casa já calma aí ó, tem outra coisa aqui não vai dar pra eu filmar pra vocês porque eu tô dirigindo mas, calma aí que a gente já eu já tô quase chegando em casa pera aí tá, gente não é tão pertinho assim da minha casa não de carro é muito perto mas só que fica no final da nossa rua então o Gabriel vai andar provavelmente uns 5 minutos não, uns 3 minutos eu falei assim Gabriel vamos dar uma volta no quarteirão que eu vou fazer um vídeo, né mostrando pro pessoal que sempre tem coisa de graça na rua então é muito fácil achar coisa de graça aqui, gente eu lembro que é a primeira vez que eu postei um vídeo aqui no canal faz muitos anos de algumas coisas que eu achei de graça na rua eu li os comentários e eu vi algumas pessoas falando assim ah, isso é mentira não é verdade ela não achou isso nada e gente, sério é muito fácil ver coisa de graça na rua porque todo mundo faz isso vê, eu botei várias coisas aqui na frente da minha casa hoje então provavelmente amanhã já não vai mais estar aqui gente, o Gabriel tá demorando muito pra chegar aqui eu acho que ele deve estar parando, né pra descansar o braço não sei tadinho ele nem queria ir muito ele falou assim porque a gente na verdade ia sair pra comprar comida acabou que eu fiz ele trazer a trave aqui pra casa isso porque eu falei pra ele não, Gabriel eu não vou pegar nada hoje não hoje a gente só vai dar uma volta só pra mostrar tadinho e o Theo tá lá olha lá o que o Theo tá fazendo ele tá pegando o catavento né, amor você tirou o catavento? a gente tem que arrumar isso aqui direito o que o Theo tá fazendo o Theo? não é? Laura, vem cá falar com o pessoal eu quero uma bola mas cadê a bola? a Laura tava brincando com uma bola ela caiu cadê o papai, Laura? eu não sei o papai tá demorando muito olha lá olha lá Gabriel tá vindo lá atrás coitado ai, ai, deixa eu ir lá fala com ele vem cá, amor tá bom? é isso não é pesado? você está ok? sim, eu estou bem sim, você é certeza? sim, eu estou bem ok, vamos ir lá porque nós colocamos em trás você precisar de ajuda? Não, eu posso colocar na cozinha por agora Oh, não, vamos colocar na cozinha Vamos lá, vamos lá Oh, não, 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 não A gente não vai voltar pra rua porque tá tarde já Daqui a pouco vai escurecer Mas foi legal porque a gente achou essa trave Eu já tava querendo uma trave, gente Tem coisas que acontecem assim que eu falei Gente, eu não acredito que a gente viu uma trave na rua Porque eu tava pensando no outro dia que eu queria ensinar um esporte pra eles E aí eu pensei, ah, poxa, futebol seria legal Não que eu seja profissional não, tá, gente Eu sou péssima em futebol Mas assim, pelo menos o básico dá pra gente ensinar pra eles Então aí a gente vai e acha uma trave na rua Olha que beleza Ah, deixa eu mostrar pra vocês o quadro Que o Theo e a Laura fizeram, ó Esse daqui foi o do Theo Ele que fez sozinho esse quadro aqui E esse daqui foi o quadro que a Laura fez O dela já é mais elaborado, né E ela assinou aqui o nome dela Laura Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho De como que eles fizeram esse quadro Porque eu filmei, né Eu não fiz vlog nem nada Eu filmei só pra nossa memória mesmo Então eu vou mostrar pra vocês agora E aí Eu vou mostrar pra vocês Essa cor é amarela, amarela. Amarela, amarela. Olha ele, ele é bonitinho, mas eu posso tocar ele, pode, ele é um amiguinho, tá? Pessoal, olha meu quadro, vocês gostaram? No teu está tudo bagunçado Ela vai mandar isso daqui pra minha sogra Porque foi aniversário dela Então ela falou A Grandma, eu vou te mandar de presente Então a gente vai botar uma moldura E vai mandar pra minha sogra de aniversário O do Theo eu não vou mandar porque Esse daqui foi o primeiro quadro que ele fez Então eu gosto de guardar essa recordação Esse daqui, gente, foi o primeiro quadro Que a Laura fez Que foi o meu pai que ensinou a Laura a pintar Usar as tintas, as cores e tudo mais Então esse daqui foi o primeiro quadro dela Então eu guardei de recordação Tá aqui no quarto dela, na parede E o do Theo eu vou guardar também Então por isso que eu só vou mandar o da Laura Pra minha sogra, porque não é o primeiro quadro que ela faz Mas eu achei que ficou muito fofo É uma atividade bem legal De você fazer com os filhos Mas é isso, gente O vídeo de hoje foi muito mais curto Do que eu esperava Eu achei que a gente fosse ficar dirigindo A vizinhança inteira Mas saímos de casa Vimos logo essa trave Eu falei Gabriel, vamos pegar Então acabou que eu não mostrei muita coisa pra vocês Mas eu vou tentar fazer um outro vídeo Mostrando várias coisas de graça Vou me controlar pra não pegar nada Porque é difícil, gente Sempre tem alguma coisa bacana pra pegar Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Não esquece de se inscrever no canal Pra ver os próximos vídeos Beijo Tchau